Como que você interpreta esta telinha do Melia? Aqui é o resultado de uma das contas, tá? Como que eu interpreto esse resultado aqui? Vamos lá. Primeiro o campo ali, ele tá me dizendo que eu tenho 613 vendas com publicidade. Isso aqui não precisa interpretar, né? Ele tá dizendo que 613 vendas foram geradas a partir de um clique de um anúncio publicitário. Tá bom? Ponto. 989 vendas sem publicidade. Não quer dizer que a venda com publicidade não trouxe relevância pra venda sem publicidade. Tá? Esse é um ponto aqui que a gente tem que analisar. Mas essa conta em específica, tá? Fez mais de 1.500 pedidos e fez 989 sem a publicidade. Só que 613 com a publicidade. Informações de baixo. Tá bom? Impressões. O que são impressões? Vou lá no conceito básico, pra todo mundo tá no mesmo nível. Impressão é exibir. Você entrou, eu mostrei. Mostrei a impressão. Então, quantas impressões eu tive? Eu tive 8.594.000 impressões. Geradas da publicidade. Agora sim, somente publicidade. Beleza? Agora eu tive 14.662 cliques. Pessoas que clicaram efetivamente, botaram o dedinho lá e clicaram no meu anúncio, eu paguei, ok? Receita, eu gerei de receita só com os anúncios com publicidade, R$28.495,00 nessa conta. Investidos, R$3.742,40. Tá? Essa informação é até atualizada, puxei até ontem, R$28.27,00, certo? R$3.742,00 investido. Percentual, não superei os meus 3%, tá bom? Referente ao meu faturamento, por quê? Investimento comparado à receita da R$13.13,00. Não tem a ver com esse mês específico, mas essa conta em específico tá com R$100,00, acho que é. Eu acho que é R$135,00, tá? Vamos olhar aqui antes. Mais, ó, R$3.742,00. Tô falando, tá, tá, eu acho que tá em R$135,00, de faturamento. Tô falando de 2,77% do meu faturamento. Projeção é mais de R$160,00. Mês que vem eu tenho um pouquinho a mais dentro dos meus 3% pra investir. Então, isso é o que mostra, R$675,00 anúncios são o total da conta, não são anúncios ativos. Então, esse é o primeiro número que eu tenho que entender. Tá, eu aqui. Agora nós vamos pro detalhe dessa análise. Agora aqui. Ó, eu ocultei, lógico, os produtos, mas ele traz a fotinho. Se você olhar, tem anúncio aqui com venda, mas que eu pausei, tá bom? Então, aqui, se você analisar, a gente conseguiu mudar a curva nessa conta. Então, essa conta teve uma alteração de curva de compra até do ticket médio. Mais pra baixo tem anúncio de ticket médio mais alto, mas eles perderam um pouco de tração nesse nicho específico por causa da pandemia. Então, o ticket era mais alto, caiu um pouco o ticket, tudo bem. A gente aprendeu a jogar o jogo e tá aumentando o resultado dessa conta, mesmo em um momento de mudança de curva, tá? Mas ali, ó, o primeiro anúncio teve 577. Deixa eu ver se eu dou um zoom que tá bem... Aqui. Tá ruim até pra mim, pra vocês. Pessoal, se vocês estiverem enxergando a tela ruim, tem uma engrenagenzinha que fica aqui embaixo no YouTube. Ela tem a qualidade. Coloca a máxima qualidade. Porque pela internet, muitas vezes, ele modela pra baixo, ele traz pra baixo. Então, você põe a qualidade máxima aí. Pode ser que ele dê umas carregadas pra você, mas você vai tá vendo com a melhor qualidade possível. Tá bom? Então, aqui, ó. Impressiones, né? Tá escrito até aqui. Cara, 537 mil impressões. O primeiro anúncio tem aí. 766 cliques. Com custo de 10 centavos o clique. Olha a diferença de clique, né? 10, 8, 11, 7. É tudo meio que o mesmo nicho, mas são produtos diferentes. Vendas. 70 vendas. A gente vai entrar na particularidade de qualquer um. De cada um, tá? Ingressos, que é faturamento. 2.070 reais de faturamento gerado com publicidade. Pra 80 reais de investimento. Então, eu tô falando de 3,88% de investimento aqui. Mas, eu não olho isso, tá? Eu olho o todo, como a gente já falou. O que que quer dizer? O meu anúncio tá tendo impressão e ele não está tendo clique. Isso daí é causado por você ou tá aparecendo o resultado de busca errado, diferente do que é o teu produto, e a pessoa que tá buscando aquilo não tá clicando, tá? Por exemplo, caneta vermelha. E aí, eu tô aparecendo com a minha caneta azul. O cara buscou caneta vermelha, ele não quer comprar caneta azul. Entendeu? Então, ele não vai clicar. Ou, a tua foto tá muito igual de todo mundo, e aí, você não tá chamando atenção. Ou, a tua foto tá muito ruim ao ponto de não chamar atenção. Todos esses são fatores importantes. E também, o seu preço pode estar muito fora, porque depois que a pessoa faz a busca, o título já não chama tanta atenção. Principalmente, se estiver no celular. O que chama mais atenção é foto, preço e os selinhos, né? Desconto, full, essas coisas chamam mais atenção. Então, alguma coisa tá acontecendo que não tá te trazendo clique. Vai analisar isso. Faz a busca, tenta entender o que tá acontecendo quando busca as principais palavras-chave do seu produto. Tá? Ah, mas eu não apareço na primeira página. Aqui, ele te exibiu. Ele me exibiu 537 mil vezes, esse produto. Tá? Agora, muito clique e pouca impressão. Pouca impressão pode ser orçamento reduzido. Então, talvez você poderia, se a venda estiver compensando, você poderia injetar mais dinheiro no total do seu orçamento. Tá? Pra gerar mais visita, pra gerar mais clique. Mas a conta tem que estar fechando na ponta, hein, gente? Não busca só impressão, que impressão não traz venda. Certo? Você tem que conseguir converter ali, minimamente. Tá bom? Então, muito clique, pouca impressão, aumenta o orçamento. Pouco clique. Muda as imagens, revela, compara. Agora, eu tô tendo cliques suficientes e não tô tendo venda. Aí você vai voltar pra aquilo lá que eu falei que forma um bom anúncio. Como tá tua foto, como tá tua descrição, como tá tuas perguntas ali, né? Às vezes tem uns caras te esculachando na pergunta, ou você tá respondendo errado. Como que tá o teu frete pras principais regiões que compram de você? Tá barato ou tá caro? Como que tá as suas avaliações? A gente já teve anúncio perdendo tração, porque recebeu uma avaliação ruim. Por isso que a gente colocou na análise a avaliação. E aí pode ser que você tenha que pedir mais avaliações pra quem já comprou de você. Acabamos de falar isso lá na aula do performance agora que foi ao vivo. Entendeu? Então, pouca venda, cliques suficientes, impressões suficientes, cara. Pô, Ale, mas eu tive 10 cliques e nenhuma venda. Tá bom. A gente não tá falando de uma média de 100 pra 1 dentro do e-commerce? Deixa o trem fazer mais cliques aí pra você poder tirar um parâmetro. Tá? Então, esse é um ponto. Vendas. Cara, alguma coisa tá impactando teu anúncio. Porque o cara já entrou, entendeu? Se o cara já clicou, ele já entrou. Ali não é mais concorrente, não é mais nada. Até porque se o cara comprar um dos seus produtos que estão sendo informados embaixo, ele entra como venda direta e indireta, certo? Quem já fez, vê. Sabe que dentro do vendas aqui, se a gente clicar no maisinho, você tem vendas diretas e indiretas. As diretas, o cara clicou no teu anúncio, comprou o teu anúncio mesmo que ele clicou. O indiretas, ele clicou no anúncio da Azul e às vezes comprou a vermelha ou comprou até um anúncio da Azul que tava em outra qualidade. Isso o Melly ainda não detalha, tá? Mas tá sendo, eu sei que tá em roadmap lá pra eles detalharem qual foi. Ele só te fala o faturamento que ele gerou. Então, às vezes, a gente mantém um anúncio na publicidade não pelo faturamento direto que ele gera, mas pelo faturamento indireto. Tá? Então, tudo isso aí é muito importante. Ingressos é o nosso faturamento de verdade. Quanto gerou de faturamento direto, quanto gerou de faturamento indireto. Dinheiro, né? Faturamento. Não é dinheiro do bolso, né? Infelizmente, mas é faturamento. O quanto faturou, né? O quanto vendeu esse produto e o investimento que você fez. E ali é o percentual, né? De investimento perante os ingressos que são as compras. Tá? Se você olhar o anúncio de baixo, ele teve 672 mil impressões, 501 cliques. 8 centavos de cliques, 44 vendas. 995 reais. Ah, mas é pouco. Eu queria estar vendendo 100 mil por anúncio. Eu também. Se eu pudesse vender 100 mil num anúncio só, eu ia ficar tão feliz. Não precisava ter 500 produtos igual a gente tem. Mas a gente sabe que não é isso. E o teu faturamento, ele é composto por um acumulado de faturamento de produtos. Ainda bem, né? Porque se acabar o estoque, você tem outros produtos pra vender. Então, a análise é pontual. Esse outro anúncio aqui, tá? 32 vendas e mesmo assim a gente escolheu pausar. 14,13% dos ingressos. Por quê? Ela começou a consumir muito o meu orçamento. Mesmo vendendo, ele tava consumindo muito, a gente preferiu tirar ele depois. Tá? De baixo, ali, 477 reais em venda, 12 reais investido. Tá ali, cara. Vai continuar ali. Tiquete baixo e mesmo assim o negócio vem vendendo. Tá dentro do que eu planejei? Tá dentro do que eu planejei. Acabou. Vou acelerar. O que a gente tem feito, tá? Se você olhar, a gente conseguiu performar nessa conta especificamente, mais anúncio de tiquete baixo. Esses anúncios que não estavam no full estão indo pro full agora. Provavelmente eles vão ganhar atração e vão vender mais ainda. E tem anúncio de tiquete mais alto. Tá? Então essa é a análise que a gente faz.